E aí meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, já disse logo, estou com a mesma roupa do outro vídeo, né? E agora eu vou estar reagindo ao outro vídeo de Ludmilla e Emilia, não sei. Só sei que eu acho que é a Argentina, né? Argentina e brasileira. Então vamos ver como ficou esse videoclipe. Mais, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho e vamos pro vídeo. Mais, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não, não sei, não sei, não sei. Não, não sei, 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 não sei. Na hora do eu vou ter, já sei direito para o hotel. Dá calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetim, mira minha galê. Por trás da fumaça tu sarre em mim, tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás. Vai, vai, esse cabrão ele perde mais. Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.